Uma combinação conhecida, seca, ventos e muito calor, que juntos provocam cenas que se repetem sempre nessa época do ano, os incêndios florestais. O Tocantins é um dos estados mais afetados, são quase 17 mil focos no ano, metade só nesse mês de setembro. E para ajudar nesse combate, o governo federal reforçou as ações na região. A cidade de Ponte Alta, aqui no Tocantins, é conhecida como Portal do Jalapão, por ser uma das principais entradas para esse parque nacional aqui do estado. Nessa região, já são mais de 120 dias sem chuvas e as queimadas têm castigado o meio ambiente e a população. Foi aqui nesse município que o governo federal deu início à participação em uma força-tarefa junto ao governo do estado. A ideia é integrar as ações entre órgãos estaduais e federais e fortalecer o combate às queimadas no Tocantins. A gente vai mobilizar o Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Defesa, ampliando o escopo dessa força-tarefa e aí sim também trabalhando a partir desse documento na prevenção antes da sazonalidade das secas. Duas aeronaves federais foram colocadas à disposição do estado. Além de assinar o protocolo de integração, o ministro substituto do meio ambiente acompanhou a situação dos incêndios e sobrevoou o entorno da capital Palmas, onde as queimadas avançam. A governadora em exercício do Tocantins reforçou que o apoio vem um momento crítico e falou ainda sobre áreas prioritárias para o enfrentamento. A atenção, o cuidado especial com a Serra do Lajeado, até porque nós sabemos que toda essa fumaça que avança para cima da cidade de Palmas traz um prejuízo imenso à saúde da população palmense. Temos também o objetivo da preservação, do cuidado de todas as apas do Naturatin, do Naturatinza, que é a área do Jalapão, do Cantão, especialmente a ilha do Bananal. Tchau! Tchau!